Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Esses dias lançou a Playstation Experience, uma grande conferência da Sony, mostrando vários lançamentos e um deles foi o Golem. O que é o Golem? Esse jogo que está sendo feito exclusivamente para a realidade virtual, apenas com óculos de realidade virtual e o headset e tudo mais. Os desenvolvedores do jogo falaram que é muito tenso mostrar um trailer desse jogo. Por quê? Porque não dá para você passar essa sensação de outra maneira se você não usar um óculos de realidade virtual. Então é muito tenso. O que eles tentaram fazer aqui é mostrar mais ou menos a mecânica, que é você vai controlar os Golems através de uma menina. Então tem o trailer lá que mostra os Golems, daí mostra a menina, mostra os Golems, a menina, e o Golem tem que procurar algumas coisas, alguns mistérios em cidades antigas, abandonadas, cheias de pedras. Então vai ser essa mecânica de você se sentir como uma menina que coloca um capacete de realidade virtual e controla os Golems. Massa, né? Bom, não tenho muitas informações sobre esse jogo, apenas que vai ser lançado em 2016. Lembrando que 2016 é o grande ano de lançamento dos óculos de realidade virtual. A Sony está vindo com tudo aí nesse quesito e outras empresas também. E os produtores desse jogo, tanto na parte sonora quanto na parte estrutural mesmo, a parte artística da coisa, são os mesmos de Destiny, Infamous e Halo também. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Game over.